O que tal? Muito bem! Como está? Como está? Vamos lá! Espera, espera, espera! Um segundo! Agora sim! Vamos! Vamos! Vamos ver se eu chego! É como um duplo de penalti! Mais ou menos! Com cariño! Por favor! Instancia! Instancia por favor! O que eu passo? O que eu passo? Ostras! 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 O que eu passo? Eeeeh! O que eu passo? Algo! O que eu passo? O que eu passo? O que eu passo? O que eu passo? Ah! O que é que se adelantou, hein? Se adelantou, não estava na linha, hein? Não estava na linha, hein? Que bom!